Quando eu cheguei no bairro da Esperança, não tinha quase ninguém, tinha nove moradores. Ele era um bairrozinho bem humildezinho, né, pobrezinho, poucas casas, as ruas tudo danificadas, feias, cheias de barreira, areão. Aonde eu passava, havia essa necessidade da gente progredir e fazer alguma coisa. Eles celebraram a primeira missa de bairro no Pé-de-Avra que tinha lá. Tinha um barracão que era coberto de palha e rodeado de um parapeito. Em volta, lá fazia reuniões, muitas das vezes fazia algumas celebrações. Quando na primeira grandeão, eles escolheram o nome de Salsimoprina. Ah, esse santo tem uma história. O santo que veio pra cá não era São Pedro, era Santo Agostinho. E nós todos pensávamos que era São Pedro, a chave vinha de suporte nos dedos dele, não era essa. Foram lembranças boas, né, são memórias que com certeza ajudam a gente a reavivar e fortalecer a fé hoje. É muito bom a gente trabalhar porque a gente não tá trabalhando pra ninguém, a gente tá trabalhando a serviço pra Deus. Comemorar 50 anos com a igreja é muita alegria pra gente. É uma caminhada, né? É uma vida. Simão Pedro Pila, forte da igreja, ensina-nos sempre a caminhar, partilhando nossos dons com justiça e com amor na nossa comunidade. Forte chamado, forte escolhido, forte fiel à nova aliança. Viva São Pedro, viva São Pedro, protetor do bairro da esperança. Protetor do bairro da esperança. E oferecendo sua fé ao Cristo vivo, recebeu a chave do reino do céu.